Agora, eu quero falar com o Rui Oliveira, porque tem muita coisa pra falar. O nosso presidente, o diretor da Tranta ali, o Rui Costa. Mostra ali os professores, Rui. Rui Oliveira. Eu tô de sacanagem com ele. Rui Oliveira. Ele sempre viu, menino. Ô, Rui. Jogamos rebola junto. O povo quer saber o seguinte, que primeiro que dia vai ter aula? Segundo, onde está um impasse? A gente precisa de forma clara, a dona de casa tá vendo agora o programa, o seu filho da escola, tá vendo? É um milhão e cento e setenta mil alunos. A importância de colocar onde está o impasse? Que dia vai ter aula? Bem, acho que o dia que nós vamos voltar pra sala de aula é quando o governador respeitar a categoria. Quando ele respeitar a categoria, sentar pra negociar, no outro dia tem aula. Agora, nós queremos, como você falou, democracia tem que ter regras. Mas o governador, o governo do estado assinou um acordo com a categoria. Precisa cumprir o acordo. Se não tem dinheiro, o que na nossa opinião é uma contradição, o governador veio aqui ontem e disse, olha, os professores do estado da Bahia, pra uma jornada de 40 horas, tem que dar 28 aulas. É um atestado de que o governo não cumpre a lei do piso. Porque qualquer garoto de oitava série sabe que um terço de 40 não é 28. Esqueceram de dizer isso pro governador. Ô Rui, deixa eu explicar pra você. Porque ali eu tenho centenas de e-mails. O que é que me preocupa, né? Porque tem e-mail já achando que há um radicalismo. Não sei de que lado, mas tem. Porque é preciso... Eu disse, inclusive, anteontem e ontem, esse programa sempre esteve ao lado do professor. Isso. Porque está nas minhas raízes, está nas minhas raízes. Então é que eu preciso saber o seguinte, qual é a fórmula? Eu queria encontrar a fórmula. Eu chego aqui e falo, qual é a fórmula, Rui? Eu vou levar uma proposta agora pro governador. Eu, que não sou político, tem nada a ver com isso, mas levo, porque eu estou recebendo ali, ó, uma montanha de e-mails de mães preocupadas. Nós podemos fazer um desafio. Você vai intermediar a greve. Pronto. 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 Agora é comigo isso aí. Eu não fujo do pau, não, viu, meu irmão? Isso. Eu não fujo do pau, não. Me dá aí, eu não fujo da terra.